Como reabastecer o toner nas impressoras HP LaserJet Tank 1.020, 1.500, 2.500 e HP LaserJet Tank MFP das séries 1.005, 1.600, 2.600. Se os níveis de toner se mostrarem baixos ou vazios no indicador do nível de toner, siga essas etapas para reabastecer o toner sem fazer sujeira. Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada. Em seguida, abra a porta de acesso ao toner. A porta de reabastecimento de toner fica à esquerda, e o indicador da porta exibirá o ícone de desbloqueio. Se o indicador da porta apresentar o ícone de Bloqueado, o reabastecimento do toner não é possível no momento. Você pode usar dois recipientes de toner tamanho A padrão ou um recipiente de toner tamanho X de alta capacidade para reabastecer o toner. Agite levemente o recipiente de toner por alguns segundos e retire a tampa. Insira o recipiente de toner na porta até que se encaixe no lugar. Gire a alavanca do anel de vedação do refil no sentido anti-horário na direção do símbolo de reabastecimento. O recipiente é então esvaziado na impressora. Aperte suavemente o recipiente de toner para esvaziá-lo completamente no tanque. Gire a alavanca do anel de vedação no sentido horário, de volta à posição fechada original. Retire o recipiente de toner da porta e feche a porta de acesso ao toner imediatamente. A impressora leva até dois minutos para completar o processo de reabastecimento. Para saber como você pode reciclar o recipiente de toner usado, acesse www.hp.com.br Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Obrigada. Obrigado.